Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas resoluções das tarefas. Peguem o material e vamos começar. Bom, a nossa questão de hoje vai falar dos processos de troca de calor do capítulo 6, na página 95, questão 4, tudo bem? Uma barra de alumínio de comprimento igual a 60 cm e a área de seção transversal igual a 12 cm² está isolada com cortiça. Nas extremidades da barra temos duas fontes de calor, A e B, que estabelecem respectivamente as temperaturas correspondentes ao ponto de ebulição da água e ao ponto de fusão do gelo, sob pressão normal. Considerando que o fluxo de calor ao longo da barra é constante, determina a temperatura registrada por um termômetro, graduado na escala Fahrenheit e colocada a 45 cm da fonte. Bom, essa questão vai falar sobre fluxo, vamos lá relembrar. Fluxo, a nossa equação é a constante de condutibilidade, a área e a diferença de temperatura aí dividido, no caso eu estou falando do comprimento da barra, comprimento. Só que ele disse o seguinte, ele está falando aí que é para considerar o fluxo de calor constante ao longo da barra. Então eu vou fazer uma manipulação na equação aqui, meio pelos extremos, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que o fluxo de calor sobre a constante vezes a área vai ser igual a T2 menos T1 dividido pelo comprimento, tudo bem? Como ele está falando aqui, então eu vou ter isso aqui tudo constante, está falando que é constante, vamos utilizar aí uma constante. Então eu vou ter T2 menos T1 sobre o comprimento, logo eu vou ter que essa diferença de temperatura é constante vezes o comprimento. Pronto, vai facilitar os nossos cálculos. Então eu tenho aí a diferença de temperatura, no ponto A, no bloco A, 212 e no bloco B, 32. Então, 212 menos 32, eu tenho aí que é igual a constante, qual é o comprimento aí? É 60 centímetros. Então vamos lá, vamos lá, 212 menos 32, 180, então 60 vezes a constante é igual a 180. Logo, eu vou ter uma constante de 3 graus Fahrenheit, tá? Por centímetro. Pronto, essa é a nossa constante. E aí a gente vai para verificar o seguinte, ele quer saber qual é a temperatura, né, desse termômetro quando ele estiver a 45 centímetros da fonte. Como eu já isolei a minha equação, T2 menos T1 vai ser igual a constante vezes o comprimento, só que agora o comprimento de 45, tá gente? Então, quanto vai ser aí quando ele for colocado a 45? Eu vou ter aí, 212 menos T, que é o que eu quero descobrir, a constante 3 vezes aí 45 que ele quer agora da barra, tudo bem? Então vamos lá, 200, vou logo isolar aqui, menos T. 3 vezes 5, 15 vai 1, 3 vezes 4, 12, 100 e... Aí eu vou, aqui tá somando, vai passar subtraindo, ó. Deixa eu só ajeitar aqui o cálculo, né? Prestem atenção aí. Menos T, 135 menos 212 vai dar menos 77, ou seja, multiplicando ambos por menos 1, 77 graus Fahrenheit. Então por hoje é só, eu os aguardo na próxima questão.